Bom, o início da minha caminhada assim no desenho foi muito cedo, quando eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos assim, minha mãe conta que eu sempre acordei muito cedo. Por exemplo, de final de semana, assim, domingo, eu acordava às 6 horas da manhã, eles querendo dormir, e aí minha mãe conta que ela levantava, colocava tipo um lápis de couro, um papel, e aí eu ficava desenhando até a hora deles acordarem. E aí eu comecei um desenho, em geral, nessa faixa etária, bem cedo, aí eu lembro que eu desenhava no caderno dos meus amigos na escola, quando eu tinha uns 13, 14 anos assim, uns camaradas da escola levaram uma revista de grafite. Foi aí onde eu conheci o grafite mesmo, de rua, né? Quando eu comecei, eu só fazia letras, era tipo, a onda era essa. Quando eu fiz 17 anos, eu fui cursar faculdade fora da cidade, e aí foi um período que eu dei um tempo, assim, fiquei tipo um ano, dois anos sem fazer grafite nenhum, né? Eu fui fazer comunicação, faculdade de publicidade, comunicação, e eu entrei nessa faculdade porque eu achei que tinha alguma coisa relacionada, assim, e é um negócio que eu curti fazer, mais pelo lance de design gráfico também e tal. Então, eu escolhi a faculdade de publicidade e comunicação por causa do grafite, na real, né? Quando eu tinha uns 18, 19 anos, assim, eu voltei para Araraquara, eu comecei a fazer faculdade, depois retornei para a cidade para finalizar a faculdade aqui. Foi onde eu, um camarada meu que estava querendo começar a fazer grafite, me convidou para pintar, ele já sabia que eu já tinha feito algumas vezes e tal, o Saulo. E foi aí, assim, que eu retomei, só que nesse momento de retomada, eu já entrei já com uma consciência um pouco maior a respeito, tipo, da responsabilidade de você fazer um trabalho na rua, sobre o lance de ter uma mensagem além da estética, assim, de ter um conceito das pessoas conseguirem absorver alguma coisa com aquilo lá. E, a partir daí, eu fui seguindo, seguindo e me envolvendo cada vez mais com a arte de rua, né? Eu decidi arriscar. Isso daí fazem hoje cinco anos que eu estou trabalhando profissionalmente com grafite. A partir do momento que eu decidi que eu vou fazer isso, aí eu comecei a aprofundar um pouco mais nos estudos, comecei a correr mais atrás de contatos, de, enfim. E aí sempre foi ampliando essa rede, né? Hoje em dia, eu atuo no estúdio Aracê, né? Que é um estúdio onde a gente faz... Eu tenho uma pessoa que me ajuda também, algumas prospecções de projetos, nas mídias sociais, enfim. E aí a gente atende uma variedade muito grande, assim, de público e de perfil, assim. Eu faço muitos trabalhos residenciais, faço muitos trabalhos pra empresas, tipo bares, lojas de roupa, enfim, muitas coisas. É bem versátil, assim, o público, né? Eu faço algumas peças também. Recentemente fiz uma peça pra Casa Cor de Ribeirão Preto, que foi uma peça em madeira, com o cabelo dessa... Era um retrato feminino e o cabelo era uma série de suculentas. O grafite mesmo, no início, era uma forma de expressão mesmo, independente de vender ou não, era o lance de você colocar uma ideia na rua, colocar o seu nome na rua. No começo mesmo era só um nome, na real, né? Nova Iorque, quando começou esse lance do grafite, juntamente com a cultura hip-hop, a onda era colocar um nome na rua pra você demarcar o seu território. E aí, conforme o grafite foi entrando nas mídias, tendo um reconhecimento maior, deixando de ser tão marginalizado, como era no começo, aí começou a ter uma demanda também de trabalho, e hoje em dia é um serviço, né? Que é oferecido por vários grafiteiros. Por isso, eu acho que o papel, assim, do grafite na cidade é intervir mesmo no dia a dia das pessoas, né? Transformar a cidade, transformar a estética da cidade e trazer um pouco de reflexão, de alegria pras pessoas que transitam lá. No meu trabalho, eu tento não ficar muito preso a uma linha específica, mas eu tenho um viés, assim, em comum, que é o lance das nossas raízes culturais, na questão da temática mesmo central. Então, eu trabalho muito com uma mistura das nossas origens, né? Que são as origens africanas, as origens indígenas e as origens dos colonizadores europeias, enfim. Mas a questão dos olhos é algo que eu fico... A parte do trabalho é o que eu fico mais tempo fazendo, porque eu acho que aquilo lá dá uma sensação, assim, de que a obra, ela tem uma alma, né? Então, isso que é um lance que eu curto deixar bem claro, assim, nas obras, é esse lance de tentar que aquele retrato realmente seja algo vivo, sabe? E já teve situações das pessoas, tipo, já me falaram que, tipo, desabafaram com o retrato, assim, tá ligado? Umas coisas bem legais, assim, de realmente transformar o dia a dia das pessoas, né? Eu trabalho com uma linha de grafite que é um realismo estilizado, assim, não é um hiperrealismo, é um realismo estilizado, normalmente em tons de cinza, enfim. E aí, há uns dois anos atrás, eu comecei a explorar um pouco mais a questão de instalações. Eu tento colocar elementos de interatividade, tentar dar um volume para aquela obra, para que realmente seja algo novo na cena, e que aquilo também gere uma interação espontânea com as pessoas, né? Da pessoa, tipo, pô, ela está passando na rua, ela consegue se enxergar no trabalho, então é um negócio que realmente gera um lance bem espontâneo, assim. O projeto Cidade das Cores, que é um projeto que eu desenvolvi da Lei Rouanet, esse ano, que a gente atendeu aproximadamente 200 jovens com a oficina de arte urbana, foi um projeto muito bacana. Então, um desses jovens, uma dessas crianças, né? Dessa galera que participou, a gente fez vários retratos, e aí eu fiz um retrato de uma delas, que eu utilizei no muro, do mural do projeto. Então, é algo que fez bastante sentido para mim, esse dia eu estar fazendo um retrato para o projeto, dentro do projeto, com alguém que participou do projeto. Bom, tive a oportunidade de ir a primeira vez para Portugal, em 2016, participar de uma exposição, e pintar um mural lá, uma exposição coletiva, e aí, nessa ida, eu fiz um contato com uma pessoa que estava abrindo um centro cultural lá, nessa mesma cidade. E ela me convidou para estar voltando lá para pintar esse centro cultural, que foi o Floresta Digital, que é um dos trabalhos que foram mais importantes para mim até hoje, né? De questão de liberdade para criar, enfim, de proporção, é um trabalho bem legal para mim. A gente levou também arte de rua para lugares que ela ainda não tinha sido explorada, porque, por exemplo, nessa cidade que rolou o festival mesmo, tinha muito pouco grafite. Eles tinham, era uma cidade mais antiga, uma cidade mais conservadora, e aí rolou de fazer um mural para a prefeitura deles, para a câmera deles, um mural grande, bem legal lá. Então, eu senti que a gente, tipo, deu um pontapé inicial muito importante nessa cidade. Tanto que, quando a gente estava fazendo a obra, tipo, a molecada mais nova que estava querendo começar a fazer, nossa, que da hora, vou começar a fazer também, vou pedir para a prefeitura para liberar tal espaço. Então, eu senti que a gente deu uma estimulada legal na cena, na cidade. O lance de você ser artista, além de ser algo que não é tão valorizado, tem o peso também de você ser autônomo. E o trabalho de um autônomo é muito difícil, assim, você conseguir se organizar financeiramente, mercadologicamente, horário, ter a disciplina de chegar, de fazer tal coisa, de mandar um orçamento no tempo certo, de fazer um projeto no tempo certo. Então, isso é um negócio que já é embaçado. Agora, a arte é ainda mais embaçado, porque é um negócio que não é tão valorizado no Brasil. E uma coisa interessante, por exemplo, quando eu estive em Madrid, no museu lá em Madrid, eu vi um negócio que me marcou muito, assim, que, tipo, o museu estava cheio de crianças, tá ligado? Tipo, cheio de crianças. E eu lembro que tinha, tipo, um grupo de crianças sentado na frente de uma obra do Picasso, fazendo uma releitura de uma obra do Picasso, assim, tipo, era uma aula deles. Então, isso, você imagina, tipo, a pessoa vai crescer em contato com a arte de uma forma muito diferente do que a gente tem aqui. E isso vai gerar, consequentemente, uma valorização, uma aceitação muito maior. Aqui no Iaraquara, quando você está fazendo trabalho, quando eu estou fazendo trabalho, normalmente o diálogo se resume em, tipo, pô, massa, da hora, ouve, está ficando massa. Tipo, é isso. O diálogo é esse. Tá ligado? Tipo, de cada 100, 98 é isso. Ô, massa, da hora, pá. Agora, nas vezes que eu estava pintando na rua, em outros lugares, em outros países, o lance é o seguinte, os caras param, e não é uma ou outra pessoa, a grande maioria para e fala, mas o que você está fazendo? Ah, estou fazendo tal coisa. Mas por que você está fazendo isso? Ah, estou fazendo por causa disso. Mas o que você está retratando? Ah, estou retratando tal etnia indígena. Mas por quê? Ah, por causa disso. Tipo, os caras têm interesse, eles querem saber, eles querem entender aquilo lá que você está fazendo. Então, isso foi um negócio que eu achei impressionante, assim, o interesse deles. E, tipo, pô, o cara me agradeceu. Eu estava pintando na rua, assim, o cara, pô, obrigado por estar fazendo isso daqui aqui, pô, na cidade está ficando linda, tal. Eu acho que a arte tem um papel de libertar, tem um papel terapêutico também muito grande de você conseguir desfocar um pouco dos seus problemas e conseguir focar em algo novo. E é isso, a arte é transformadora, assim, socialmente, individualmente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto